Hey! Aqui é a Fran, isso aqui é o Espeloteado e Padrecinha e hoje eu vim fazer o impossível. Eu resolvi pintar o meu cabelo, sim, depois de tantos cortes, as loucuras, o meu corpo é um pouquinho diferente. E eu resolvi pintar ele de azul, mas pra isso eu teria que o que? Descolorir o cabelo e eu não tô afim. Tá passando um avião aqui em cima. Até avião em camorão, não aparece pra não atrapalhar meu vídeo. Eu resolvi o que? Que eu ia pintar o cabelo de loiro pra depois passar tonalizante. Eu sei que você tá pensando, Fran, não vai clarear o cabelo com tintura, porque o tintura não clareia o cabelo. Calma. Eu quero testar isso ainda. Eu sei que muita gente diz que não tem como, mas muita gente me dizia também que eu ia ter que descolorir o cabelo pra passar o ruivo. Quando eu usei o ruivo da primeira vez, e eu não descoloria o cabelo e ele clareava super, super abria o meu cabelo. E na verdade o meu ruivo, ele não era vermelho, ele era um loiro acobriado. E conforme ele ia desbotando, ele ia ficando loiro, loiro mesmo, real. Tipo, não platinado, mas loiro. Então, eu pensei, cara, será mesmo que eu não consigo? Se eu conseguia com o ruivo abrir o cabelo, inclusive ele desbotava e ficava loiro, né? Por que eu não vou conseguir abrir o cabelo com o loiro mesmo? Então, normalmente as pessoas usam aula X tipo 20 volumes, eu usava 30 na época pra tentar abrir um pouco mais a cor e abria bem. E dessa vez eu peguei uma 40. Aliás, peraí, eu vou explicar os detalhes. Quando eu cheguei na loja, a primeira reação da moça da loja foi justamente... Não, você não vai conseguir colorear o seu cabelo com tinta. Mas, depois que eu expliquei pra ela, eu falei que sim, eu iria tentar fazer isso antes de descolorir o cabelo. Ela super embarcou na minha e a gente começou a procurar tudo de tipo assim, como que a gente podia fazer. Então, eu vou mostrar o que eu comprei. Pra tentar clarear o cabelo, eu comprei a tinta da Ávora, que é essa aqui. E eu comprei aquele loirinho mais clarinho que tinha, que é o Loro Ultra Claríssimo Natural, que é 12 barra zero. Então, tipo assim, o mais loiro que existia indo pro cinza, porque eu acho que vai ficar melhor do que indo pro amarelo. Comprei água oxigenada, comprei 40 volumes, que era o maior volume que tinha na loja, entendeu? Pra tentar clarear esse negócio, tentar abrir um pouco o topo. Comprei também isso aqui, que é um super clareador cinza. Esse treco aqui foi a própria vendedora que me indicou. E diz que ele misturado a tinta loira, ele tipo super vai ajudar a clarear. Pra essa missão impossível, eu comprei esse kit bomba. Que é tipo assim, se isso aqui não funcionar, já era. Não tem o que vai funcionar nessa vida, entendeu? Aí, pra ter mais certeza ainda, o motivo do meu cabelo tá assim, é que eu lavei ele com um shampoo bem abrasivo, bem pá. E não passei condicionador e deixei ele secar. Então meu cabelo tá limpo e seco, e tá tipo muito, muito limpo. Com as escamas bem abertinhas, pra ele secar essa cagada aqui. E seco, então, é pra tinta, tipo, ter onde grudar. Gente, sério, eu tô tentando, tipo, se isso aqui não der, é porque realmente a saída é descolorante. Eu vou fazer misturando a tinta, vai ser meio que no olhômetro, gente. Porque eu não vou usar um tubo de tinta inteiro, pra esse tantinho de cabelo. Então, eu vou misturar aqui mais ou menos, tá? Vou botar um tanto generoso também, né? Porque, afinal de contas, isso aqui é a missão impossível. Botei um tanto de tinta ali. Aí, diz que a OX é mais ou menos o mesmo tanto que você colocou de tinta. Então, vamos descobrir aí. Quanto é isso? Se tiver, se é mais ou menos isso aqui, talvez... Mais ou menos. Então, esse negócio aqui é 3 centímetros por tubo de coloração. Vai ser no olho mesmo. Vou botar aqui um tanto. Aí, já misturar isso tudo com pincel. Será que vai ser o suficiente isso aqui, gente? Tô com medo agora. O cheiro tá forte, tá bravo. Vamos lá. Vamos aplicar esse negócio agora, né? Eu esqueci de passar creve aqui na testa. Vamos ver se é pra não manchar, né? E é isso. É isso que tem pra hoje. Tenho paciência pra pincel? Não tenho paciência pra pincel. Mas vamos lá. A gente vai passando pincel. E vai, gente, eu tô com a... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele tá mais verde que azul, isso é um fato, a maioria das pessoas acham que ele tá verde quando vem E ele fica muito mais vivo, assim no sol, sabe, lá de fora, até que hoje nem tá tão ensolarado assim Do que dentro de... com luz artificial, sabe Enfim, tô curtindo horrores, devo dizer E tenho recebido muito mais elogios, viu, achei que ia ter mais gente chocada E na verdade não, a maioria das pessoas curtiu É isso, não ficou nada muito chamativo, ele ficou mais escuro Agora eu tô na sombra, quase não parece Então eu não fico muito chamativo, mas ao mesmo tempo é um cabelo colorido, então é o que carrega um cabelo colorido Não é uma coisa, assim, é... basiquinha, não Ó, vento pra ascensão A ascensão, cabelo no vento Ó, aí dependendo, ele já parece um pouco mais azul no cabelo da Lúcia Tá só doido a língua, mas eu curti Já pede desculpa pelo áudio do vídeo, que eu não vou ter coragem de ficar gritando Porque eu tô na rua e eu ainda tenho vergonha de fazer vlog Mas olha aí, eu tô evoluindo, tá vendo Desafio Melios já serviu como evoluir na parte desse negócio de fazer vlogs em público Tá bem melhor Mas é isso Queria dizer que eu amei o cabelo E aí, fixa-se show Obrigado.